Música Meus queridos irmãos e irmãs Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a memória de São Tito e de São Timóteo dois colaboradores de São Paulo então um dia depois de celebrarmos a conversão de São Paulo nós damos glória a Deus pelos frutos de santidade produzidos pelo próprio São Paulo ensinando seus filhos a serem santos São Tito foi um homem de toda a confiança de São Paulo ele o enviou para missões difíceis por exemplo como havia um atrito entre São São Paulo e a igreja de Corinto estavam bem desobedientes então ele enviou São Tito que foi responsável por reconciliar e consolar o coração do apóstolo São Timóteo é mais conhecido ainda porque São Timóteo é mencionado cerca de 18 vezes nas cartas de São Paulo e muitas vezes também nos atos apóstolos então vou me deter um pouco na pessoa de São Timóteo para nós colhermos algum fruto da primeira leitura que foi lida hoje que é uma espécie de testamento espiritual de São Paulo para o seu filho Timóteo é a segunda carta de São Paulo a Timóteo é a última carta dirigida por São Paulo a seu filho espiritual Timóteo ele é originário da atual Turquia como São Paulo São Paulo nasceu no sudeste da Turquia já Timóteo nasceu no leste na cidade de Listra e como nós ouvimos na leitura São Paulo conheceu a avó Lóide e a mãe Eunice de São Timóteo e São Timóteo parece ter, digamos assim, bebido a fé junto com o leite materno ele então acompanhou São Paulo em algumas de suas viagens na segunda viagem de São Paulo em que São Paulo veio evangelizar a Europa e ali teve o início da evangelização do continente europeu e portanto do Brasil também porque é de lá que nós recebemos a fé ele esteve com São Paulo em Filipos depois vários sinais da caminhada dele com São Paulo em Atenas, Corinto, etc sempre São Paulo escreve suas cartas dizendo está comigo Timóteo está comigo meu filho Timóteo meu servo Timóteo meu companheiro Timóteo e Timóteo está sempre lá presente até que São Paulo ordenou Timóteo São Timóteo como bispo da cidade de Éfeso e a gente pensa que é provavelmente como bispo de Éfeso que ele recebe essas cartas pastorais em que São Paulo exorta a que ele reavive o dom de Deus a palavra que está aqui no original em grego é o dom da graça, o carisma que ele recebeu pela imposição das mãos no dia da ordenação e é interessante que São Paulo usa uma palavra está escrito aqui reavivar em latim foi traduzido como ressuscita original grego reavivar o dom de Deus reavivar esse dom da graça recebido pela imposição das mãos São Paulo usa uma palavra que é composta de aná, quer dizer de novo zoôn, que é dar vida reaviva, está bom está bem traduzido até aqui só que tem a palavra fogo pur reaviva a chama ou seja a ideia aqui é de uma fogueira que está se apagando de chamas que estão debaixo de cinzas eu não sei se São Timóteo aqui estava correndo o risco de alguma espécie de tibieza alguma coisa nós sabemos porém no final da vida de São Timóteo que ele foi aprisionado está escrito na carta aos hebreus e que depois saído dessa prisão ele morreu como mártir porque ele tentou deter uma uma festa pagã na cidade de Éfeso e foi martirizado nós usamos casula branca por alguma razão porque nós não sabemos da morte de São Tito se foi martírio ou não mas São Timóteo é bispo e mártir então vejam São Paulo aqui está exortando o seu filho com medo que ele fique de alguma forma tímido tíbio e depois essa exortação teve resultado porque ele morreu fervoroso foi aprisionado deu a vida por Cristo foi martirizado e quais são as dicas que São Paulo quais são as orientações que São Paulo dá a esse seu filho amado versículo 2 diz Timóteo meu filho amado está escrito aqui querido na tradução mas a palavra que está lá vem de agape amado em Deus amado com a caridade de Cristo ele diz assim duas coisas primeiro é interessante que São Paulo recorda a herança que ele São Paulo recebeu dos antepassados e recorda a herança que o próprio Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe essa coisa de receber você vai dizer assim mas padre é São Paulo recebeu uma herança dos seus pais mas os pais de São Paulo eram judeus não eram cristãos mas o antigo testamento inteiro os bons judeus esperavam a vinda de Cristo se São Paulo perseguiu a igreja e não reconheceu o Cristo foi por algum erro dele ou de alguém de quem apresentou o Cristo para ele mas ele de qualquer forma ele não joga fora toda a sua herança judaica ele diz dou graças a Deus São Paulo falando de si mesmo a quem sirvo com consciência pura como aprendi dos meus antepassados essa coisa de servir com consciência pura isso aqui já é uma grande coisa gente vejam uma das coisas que conduz que conduzem as pessoas a perderem a chama viva da fé é as pessoas começarem a se enganar a própria consciência você começa a contar mentiras para você mesmo a gente vê que algumas pessoas não é que elas mentem para os outros elas mentem para si mesmas e São Paulo diz nessa minha consciência pura eu me lembro de ti Timóteo filho dele dia e noite nas minhas orações essa é uma segunda coisa não pensemos que nós somos capazes de conduzir nossos filhos espirituais as pessoas que nós queremos ajudar levar para Deus sem pôr o joelho no chão e sem rezar dia e noite como diz São Paulo as almas as almas se salvam na oração é claro que São Paulo prega o evangelho viaja, dá a vida é apedrejado sim, mas ele rezava e dali vem a eficácia do apostolado São Paulo rezava dia e noite ele está dizendo aqui para um bispo filho dele lembro-me de ti dia e noite nas minhas orações e aí São Paulo se recorda como no passado na juventude de Timóteo ele tinha uma fé sincera São Paulo falou da sua do seu passado eu tenho uma consciência pura agora vejam o que ele diz do passado de Timóteo lembro-me de tuas lágrimas e sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria São Paulo provavelmente não vai rever Timóteo São Paulo vai morrer esse é o testamento dele mas São Paulo se lembra das lágrimas de São Timóteo e o que quer dizer essas lágrimas recordo-me da fé sincera que tens aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice sem dúvida assim também atua fé sincera no original grego que está escrito aqui é a fé não hipócrita São Timóteo certamente era um sujeito de temperamento transparente daquelas pessoas que sentiu transpareceu lágrimas fé sincera sem sem camuflar mas acontece que provavelmente aconteceu que ele sendo bispo sendo perseguido sendo antagonizado a gente quando vai sofrendo na vida sem notar não necessariamente por falta de virtude mas pelas próprias pauladas que a vida vai nos dando a gente vai perdendo aquela transparência aquela sinceridade do coração de criança do coração de criança que deixa transbordar tudo com alegria então São Paulo está dizendo exorto então veja o seu passado Timóteo você rezava com alegria chorava assim que você era com a sua avó com a sua mãe você recebeu isso da sua família quer dizer São Paulo diz eu tinha eu Paulo tenho consciência pura você Timóteo também tinha essa fé sem hipocrisia sem máscaras tudo transparente servir a Deus na alegria da consciência pura essa transparência de um coração de criança exorto-te a reavivar a ressuscitar a dar vida de novo ao fogo a devoção dar a vida de novo ao fogo do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos foi São Paulo quem ordenou São Timóteo o bispo pois Deus não nos deu um espírito de timidez é aqui aquele menino expansivo aquele menino alegre que era Timóteo aquele menino de lágrimas fáceis uma fé não hipócrita com os sofrimentos da vida parece que ficou com um espírito de timidez de temor medo do que vão pensar medo do que vão ser as consequências do que eu vou fazer começou não por malícia não nós estamos falando de um santo não por malícia mas pela própria vida foi se abatendo e perdendo aquela expansividade típica dele São Paulo diz Deus nos deu um espírito de fortaleza aguenta firme as pauladas de amor e de sobriedade portanto essa timidez São Paulo diz não te envergonhes do testemunho de nosso senhor nem de mim seu prisioneiro mas sofre comigo pelo evangelho fortificado pelo poder de Deus então sofrer com Cristo é o que vai fazer com que você se encha de alegria novamente vejam resumindo Timóteo Timóteo de fé não hipócrita sincera expansiva um homem que ia facilmente as lágrimas isso alegrava São Paulo de ver aquela aquele fogo dentro dele aquela devoção São Timóteo de alguma forma parece que foi tomando um espírito de timidez o sofrimento foi fazendo com que ele se recolhesse de alguma forma como se ele tivesse vergonha não te envergonhes do testemunho ou seja não fique vermelho de vergonha não é enrubecido não te envergonhes vai vai com destemor com destemor não tenha vergonha de Cristo que morreu na cruz não tenha vergonha de mim que estou aqui prisioneiro escrevendo você da prisão mas sofre comigo é um pai dizendo a um filho vamos sofrer juntos alegres sofrer com Cristo que isto reavive a chama aquele fogo que está dentro de nós vamos juntos sofrer por Cristo não não busque aquela fé uma fé tímida camuflada não lembra a sua fé é sem hipocrisia então meus queridos resumindo São Paulo está dizendo a São Timóteo filho se não for se não for diz como crianças não entrareis no reino dos céus recorda do teu passado como você era como criança eu recordo como eu era como criança eu recordo da pureza da minha consciência recorda do teu passado as tuas lágrimas a tua fé sem camuflagem sem hipocrisia é verdade a vida está te maltratando mas vamos juntos sofrer com Cristo sofre comigo sofre com Cristo quando a gente sofre por amor gente por amor a Cristo tudo é diferente tudo é diferente nessa vida nós vamos ficando adultos e a gente vê claramente como as crianças alegrinhas vão se transformando com o sofrimento da vida em adultos sérios tristes desanimados como o fogo vai se apagando como a gente vai ficando desiludido com a vida São Paulo diz oh meu filho reaviva o fogo devoção servir a Deus vamos servir a Deus com alegria vamos lá Cristo sofreu por nós eu vou sofrer por Cristo você também vai sofrer por Cristo isso vai ser alegria para nós coragem alegria cristã de voltar a ser criança confiando em Deus se jogando nos braços de Deus como uma criança se joga no regaço da sua mãe vamos então pedir essa graça a Deus nosso Senhor que reavive a chama que está em nossos corações nos dando alegria de servir a Cristo se a vida vem maltratando você transforme como se diz vulgarmente no na linguagem popular se a vida está azeda pegue os limões e faça uma limonada ou seja transforme o sofrimento numa grande ocasião agora subindo de nível uma grande ocasião de amar Jesus numa alegria de ter sido escolhido de ter sido eleito como Timóteo foi bispo eleito de Deus para dar a vida que honra que alegria que eleição divina vamos servir a Deus com o coração de crianças confiantes em nosso Senhor amém